Olá Brasil, tudo bem? Bom, vamos lá, vídeo aqui a rodo neste canal maravilhoso. Falei os primeiros detalhes da troca do Carson Wentz com o Indianapolis Colts no vídeo exclusivo dos membros desse canal, então não deixe de clicar aqui, ser membro, etc, e financiar esta paçoca, este Curte Plus maravilhoso. Gente, vamos lá. Eu acho muito engraçado falar de mim mesmo na terceira pessoa, mas tudo bem. Vamos lá, então, falar um pouco sobre vencedores e potenciais perdedores dessa troca do Philadelphia Eagles com o Indianapolis Colts. Às vezes é muito cedo para falar em perdedores da troca. Os times em si, Eagles e Indianapolis Colts, eu não falo ainda porque tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas há outros personagens que a gente tem que mencionar como vencedores e perdedores, certo? Um vencedor dessa troca, obviamente, é o Carson Wentz. Primeiro que ele vai continuar ganhando 30 milhões de dólares, o dinheiro garantido, ele não teve que abrir mão, reestruturar o contrato, etc, como o Nick Fowles fez para ser trocado para o Chicago Bears. Ele vai ganhar 30 milhões do Philadelphia Eagles para não jogar pelo Philadelphia Eagles na temporada 2021. Então, para ele, é uma maravilha. Ele sai de um ambiente que, claramente, não tinha mais clima para ele continuar na Filadélfia. Rumores indicavam que o Carson Wentz não era tão bem quisto no vestiário. Depois o Adam Schefter, ou foi o Lacan Fora, agora esqueci qual foi o Insider, acho que foi o Schefter, reportou que, por semanas, o Doug Pearson e o Carson Wentz não se falaram. Imagina esse clima. Tipo, cara, é muito bizarro que, numa organização bilionária, o quarterback, o técnico do time, é o cara que chama jogado, eles não estavam se falando, velho. Tipo, é muito bizarro chegar a esse ponto. Mas tudo bem, chegou a esse ponto, teve treta, enfim, segue a vida. E aí, eles não estavam se falando, a situação do Leixar não estava das melhores, etc, o Doug Pearson rodou. E o Carson Wentz é um vencedor, porque ele sai desse cenário para ir para a Indianápolis jogar com o cara que era um dos responsáveis ali pela lapidação do Carson Wentz em 2016 e 2017, o Frank Wright, que é o head coach do Indianápolis Colts, e que, quando foi coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, o Carson Wentz jogou em nível de MVP. E o sistema ofensivo do Indianápolis Colts deve pedir o quê? Passes curtos e o Wentz se livrando rápido da bola. Foi assim que a gente viu com o Brissette há dois anos e, ano passado, com o Phillip Rivers. O que que acontecia na Philadelphia? O Carson Wentz com nove jardas no ar por passe, completamente sem noção isso, porque não tinha recebedor, não tinha nem ofensivo. Nossa senhora, como chegou a esse ponto, essa situação, meu Deus do céu. E o Phillip Rivers se livrando rápido da bola. No passado, então, a gente deve ver isso com o Carson Wentz. Vamos ver se consertam aí o Carson Wentz. Como meu querido Fernando Nardini me disse, uma analogia muito boa que ele fez, é basicamente você reformatar o HD. É isso que a Philadelphia não fez e isso que o Indianápolis provavelmente vai fazer com o Wentz. Um outro vencedor é o Frank Wright, porque o Carson Wentz tem potencial para ser um quarterback melhor que o Jacobi Brissette e que o Phillip Rivers em último ano de carreira. Então, o potencial vencedor é ele que agora, se der certo, o Indianápolis Colts pode ser um competidor na conferência americana, brigar com o Buffalo, brigar talvez com o Kansas City. Lembrando que os Colts venceram o Kansas City Chiefs em Kansas City, no Missouri, com o Jacobi Brissette, o quarterback há dois anos e o Mahomes jogou aquela partida. Então, esse é um time para a gente ficar de olho. É um time que marca muito em zona na defesa, que não manda blitz. Lembra que aquela fórmula é a fórmula para ganhar do Mahomes? Então, olho nisso, tá? Porque o Indianápolis é um time que a gente não pode subestimar, não. Um outro vencedor da troca, mas por curto prazo, é o Jalen Hurts, porque agora o time é dele. Mas todos os rumores indicam que a Philadelphia pode ir com um quarterback na escolha 6 do draft e opções não faltam. Tem o Trey Lance, que sabe quando você... Quem nunca, né? Termina o namoro, aí as primeiras pessoas que você fica é um clone da sua ex ou do seu ex. Então, não chega a ser um clone, mas o fato de que é uma universidade da segunda divisão chamada North Dakota State, que produziu como último quarterback para o draft, o Carson Wentz, e agora tem o Trey Lance, seria uma ironia bem grande. Mas tem o Trey Lance, tem potencialmente o Zach Wilson subindo o draft para pegar ele. Vamos ver o que acontece. O Justin Fields e o Trevor Lawrence, acho que está fora de alcance para a Philadelphia, teriam que hipotecar a casa, e não é como o Philadelphia pudesse fazer isso, porque tem outras necessidades. Wide receiver, cornerback, inclusive cortou a Sean Jeffrey hoje, o Sean Jackson já foi para a rua. Então, temos necessidades aí no time, além de quarterback, tá? Então, o Jalen Hurts, por enquanto, é um vencedor, mas a tendência é que o Philadelphia vá atrás de um outro quarterback aí no draft. Pelo menos esses são os rumores. Mais vencedores dessa troca? Bom, os recebedores dos Colts, né? Supondo que o Trey Hilton volte, e também o Michael Pittman, que, inclusive, já saiu, a CBS reportou que o Pittman não quer dar a camisa número 11 para o Carson Wentz. Eu também não ia querer. Ah, pelo amor de Deus. E, enfim, nem sei porque eu divaguei em relação a isso. Mas os recebedores dos Colts, teoricamente, podem ser um vencedor dessa troca, porque qual que era a alternativa de quarterback de Indianapolis? O Jacob Eason, nesse momento? Vamos combinar que o Carson Wentz... O Carson, desde dois anos atrás, é um quarterback melhor do que o Jacob Eason, né? Então, potencialmente, a Indianapolis tem os recebedores, os wide receivers, os Colts, considerando que o Trey Hilton volte, claro. Eu acho que até que volta seriam vencedores dessa troca. Agora vamos aos perdedores dessa troca. 1. Chicago Bears Quem é raiz desse canal vai lembrar uns três anos. Eu fiz um modo franquia no Madden com o Chicago Bears. Eu troquei pelo Carson Wentz. O Chicago Bears foi campeão do Super Bowl. Como eles indicavam que os Bears estavam ativamente na busca pelo Carson Wentz para ter um quarterback naquele time. É bem interessante essa dinâmica, né? O Nick Foles, o Carson Wentz. Aí o Carson Wentz pode ser titular. Ah, eventualmente, na semana 13, poderia acabar machucando ou saindo para o banco para o desempenho. E aí entrar o Nick Foles de final de temporada e playoff, que a gente sabe que o Nick Foles é entrando no lugar do Carson Wentz, é aquela coisa maravilhosa, né? Tipo, no Dragon Ball, quando o Goku vai para o além, aí o Gohan entra para lutar. Nossa Senhora! Quem tiver mais de 40 anos vai odiar essa analogia. Mas é isso, né? Não deu certo. O Chicago Bears agora tem como alternativa o Nick Foles como quarterback, considerando que não renove com o Mitchell Trubisky. Vamos torcer. Porque meu amigo, que torce para os Bears, está torcendo para que não renove, né? Seria realmente uma síndrome de Estocolmo maravilhosa por parte de Chicago renovar contra o Trubisky. Então, o Chicago foi atrás, não deu certo, ficou lambendo o dedo. E então, é um potencial perdedor dessa troca. Um outro potencial perdedor, ele é um grande perdedor, é o Doug Peterson, né? Porque o cara foi mandado embora nessa queda de braços com o Carson Wentz, está sem time, está sem emprego e o Carson Wentz foi trocado. Então, não é como se o Doug Peterson fosse um grande vencedor nessa troca, né? Vamos combinar que essa é a verdade. Outro potencial perdedor, potencial aqui, agora eu vou abrir um parênteses para o final do vídeo. Potencial perdedor dessa troca é a EFC South, né? Porque o Carson Wentz tem potencial com o Frank Wright, que ele mostrou um bom futebol americano em 2017, de ser aí um grande quarterback, talvez o melhor quarterback dessa divisão, considerando que o DeSean Watson seja trocado. Falando nele, vocês lembram que eu bati muito na tecla, que era muito difícil em Jerápolis Colts trocar pelo DeSean Watson, porque raramente, salvo enormes exceções, um time troca um quarterback, um franchise quarterback para dentro da divisão. A exceção, que confirma a regra, foi em 2002, quando o Drew Bledsoe foi trocado dos Patriots para o Buffalo Bills. Mas um tal de Tom Brady virou o quarterback titular em 2001 e venceu o Super Bowl. Então, era uma exceção para lá de exceção, certo? Gente, é isso, fizemos todos, será que podíamos? Que delícia voltar a fazer vídeos, hein? Que coisa maravilhosa, como eu gosto de fazer isso, como eu gosto de conversar com vocês. Deixa aí nos comentários, porque eu tenho certeza, e eu deixei isso em aberto para vocês contribuírem. Quem acha, quem vocês acham mais que é vencedor e perdedor dessa troca? Coloca aí nos comentários quem você acha e vamos que vamos. Tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todos, será que podíamos? E até mais. Essa semana tem mais vídeos, essa oficina tem mais vídeos, tem vídeo de Fórmula 1 chegando, de beisebol também, assina e curte o Plus. Coisa maravilhosa, seja bem. Tchau.